Você já pensou em como você está gerenciando a sua carreira? Aqui eu vou citar alguns pontos importantes para você poder fazer uma reflexão mais apropriada nesse assunto. Eu vou te dar algumas sugestões para que de fato você possa colocar em prática essas ações quando olha para a sua carreira. Nós abordamos carreira acadêmica, por exemplo, é importante você estar inserido dentro do contexto acadêmico, buscar um autodesenvolvimento, buscar se aperfeiçoar e se desenvolver dentro desse cenário. Uma especialização, um mestrado, isso são pré-requisitos importantes para que você possa se desenvolver dentro dessa carreira. Uma outra opção é o empreendedorismo. Nessa situação é importante você desenhar o teu plano de negócio. O que de fato você tem interesse em atuar, em que nicho de mercado, quais são as opções e se você de fato tem o perfil para empreender nessa situação. Isso é importante até para você ter sucesso nesse teu novo negócio. Uma outra ótima opção é avaliar a questão de você ser consultor. Utilizar todo o teu know-how, toda a experiência adquirida ao longo de anos de carreira para colocar em prática a serviço das companhias, das organizações. É importante você refletir o que de fato você vai contribuir e em qual cenário. Essa é uma outra opção de carreira também muito importante. Enfim, aqui são algumas sugestões para você poder de fato colocar esse plano B da sua carreira em ação, que te deixe realizado e que te traga motivação e sucesso nessa sua nova trajetória de carreira. Reflita, haja, a carreira é sua, está nas suas mãos.